E aí pessoal, tudo bem? Carmelo Neto. Está todo mundo comentando aí a indicação do ministro Alexandre de Moraes para o STF. Quero falar aqui de um assunto um pouco diferente, mas que também é muito grave e importante. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai sair, vai ser indicado para o cargo que Teori deixou no STF e o Ministério da Justiça vai ficar vago, vai ficar com o cargo vago. E o PMDB, que já ficou aí não muito satisfeito com a indicação de um tucano para o STF, vai dar aí claro cabimento para exigir o Ministério da Justiça. E o pior, Renan Calheiros quer emplacar um aliado no Ministério da Justiça. Ou ele mesmo, imagina aí, Renan Calheiros, ministro da Justiça. Um bandido safado no Ministério da Justiça. Não tem um aliado dele, porque se for aliado de Renan, sinceramente a pessoa é da pior espécie possível. Se for aliado de Renan Calheiros, hoje no Brasil, não é coisa boa não. E ele quer emplacar um aliado dele no Ministério da Justiça. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. O Ministério da Justiça é um cargo, um ministério de extrema importância. Inclusive fica sabendo de operações da Lava Jato antes delas acontecerem. Fica sabendo de inúmeras informações privilegiadas, da Polícia Federal. O Polícia Federal sempre comunica com o Ministro da Justiça de tudo que vai acontecer, 24 horas antes. E imagina aí, um dia Renan vai preso, aí o Ministro da Justiça aliado de Renan fica sabendo antes, comunica com o Renan, Renan foge. E aí, e agora? Nós não podemos admitir que isso aconteça. Renan Calheiros é um político da pior espécie. É um safado, corrupto, que envergonha o Brasil. Isso não sei o que estou dizendo não. São milhares de pessoas, são delatores da Operação Lava Jato. É a Justiça, é o Supremo. Renan é réu. É um safado e não pode se levar a audácia de fazer um negócio desse, brincar com a cara do povo brasileiro, querendo indicar um aliado dele no Ministério da Justiça. O Brasil, a Justiça já está sem credibilidade. Indicar um ministro aliado de Renan Calheiros, aí é para afundar de vez, afundar de vez e quebrar o copo. Nós não podemos admitir que Renan Calheiros coloque um aliado dele no Ministério da Justiça. E eu estou disposto a ir para a rua todos os dias, como nós fizemos, quando o Lula ia ser nomeado ministro da Casa Civil. Eu estou disposto contra essa audácia, contra essa indecência do senador Renan Calheiros de querer impor um aliado seu no Ministério da Justiça. Vamos ficar atentos, vigilantes e pressionando de olho em tudo que está acontecendo aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. 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 Obrigado.